Música A Ifeessa, se deu que sim o despacho, o se parte relevante, o de a inspeção da folha em sessão, mas que o governo decidiu a atuação taxa de importação. Diretora de Operação Ifeessa, Viriato Paulo Rattetem, o problema de folha em fós, que o Rio de Janeiro continua a aumentar o mercado da nação índia para a importação fós. Viriato Rattetem, mas que o governo Rattetem, a taxa de importação é o porcento de 2,5%, mas que agora a Ifeessa se deu que a inspeção da folha em sessão e o mercado, também se deu que sim o despacho, o se parte relevante. A gente se deu que sim o despacho, o senador. Para isso fossem sem preocupação, então a situação erástica exige a Ifeessa imediatamente para bater ele. E ainda mais, a mí, a rona direita declaração do sistema operador econômico. Agora, agora, a gente já tem a gente, a gente já garante a importação de 100%. A produção, ela ainda não tem a importação de 100%. Então, quando acontece a recessão econômica global, a gente já tem 5,5%. Então, se você não tem a importação de 100% de 100%. Agora, a parte que já falamos é ligada com a utilização do Porto Tibar. Agora, comparando com a utilização do Porto Tuang, a tarefa para o contêntor é Rússi Porto, mas se for estabelecimento, a tarefa é R$50. Mas agora, depois da utilização do Porto Tibar, a tarefa de contêntor é R$300. Então, isso é um fator que a implicação é o preço. Agora, ligado com a política do governo, nós temos que reduzir a taxa para o patrimônio. Nós temos que fazer o imposto seletivo para o patrimônio. Então, esse exercício é muito importante para a EFAESA. Ou seja, quando a EFAESA está em produtos distributores, a EFAESA está em produtos da entidade. Então, a EFAESA está em produtos distributores, depois de que a EFAESA está em implementação do sistema RACI, e a EFAESA está em implementação do sistema RACI. Então, a EFAESA está em produtos do sistema RACI. Então, a EFAESA está em implementação do sistema RACI. 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 A EFAESA está em implementação do sistema RACI.